Abertura Meus queridos e amados irmãos, o nosso assunto para hoje vamos falar daqueles que usam o destino como desculpa para cometer pecado ou para desobedecer a Allah. Meus queridos e amados irmãos, o destino ou crer no destino é ou faz parte do sexto pilar do Islam, tal como consta no hadith que se encontra no livro do Imam al-Bukhar e Muslim, hadith de Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala, no Arda. Hadith que nós conhecemos como Hadith Jibril, quando o anjo Gabriel perguntou ao profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, e disse, O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disse para ele, Al-Imanu, ter fé em Allah, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyawmi al-akhir, depois diz, wal-qadr, e crer na predestinação. Khairihi wa sharrihi minallah, que o bem e o mal vem de Allah, subhanahu wa ta'ala. Alguns dos nossos irmãos usaram o destino como desculpa, porque que eles não fazem sua late, por exemplo, usaram como desculpa, porque que eles cometem zinah, porque que eles roubam, porque que eles fazem tudo aquilo que é de pecado. Algumas vezes, olhamos alguns irmãos, quando estão diante de um ambiente que não dá, ou que eles têm que preservar a sua vista. Quando falamos para eles, cuide da sua vista. Ele disse, isso tudo é criação de Allah. Allah criou isso para eu observar. Tem mulheres lá, então ele usa o nome de Allah, tem a liberdade de Allah, que Allah criou as mulheres, então ele tem que observar. Allah criou para essas mulheres serem observadas. E ele comete haram, pensando que Allah legalizou para ele aquele haram. Ele rouba, pensando que Allah legalizou para ele aquele haram. E essas mesmas pessoas usam o pretexto do destino para desobedecer Allah, para cometerem pecado. Os mesmos não usam o mesmo destino quando estão doentes. Eles correm para o hospital. Quando você diz para eles, isso é destino de Allah, eles vão para o hospital à procura do quê? À procura de medicamento. Quando estão com fome, eles vão para onde? Vão à procura de alimento. Quando estão com sede, eles vão à procura da bebida, para beber, para matar a sua sede. Mas quando é para desobedecer Allah, aí é o destino. Meus queridos e amados irmãos, nós, ahal e sunnah, os nossos alimos, aqueles que são alimos de ahal e sunnah ou al-jama'ah, eles disseram para nós que nós devemos ter em mente tal como Allah, subhanahu wa ta'ala, criou as causas, também criou os efeitos. Esses efeitos fazem parte do destino de Allah, estas causas também fazem parte do destino de Allah. e eles disseram, mas zama, aquele que achar que Allah, subhanahu wa ta'ala, irá lhe conceder a salvação, sem que ele use aqueles que são os meios para a salvação, então ele desmentiu Allah e desmentiu o destino. Algumas pessoas acham, às vezes, isso, que eu posso ser bêbado e eu entrar no paraíso. Morrer bêbado e entrar no paraíso. Eu posso ser o quê? Eu posso ser alguém que desobedece Allah, pecador, e entrar no paraíso. É como se Allah amasse ele viver na desobediência de Allah, e Allah rejeitasse esse que vive na obediência de Allah. Este que obedece Allah vai para o inferno, então você que desobedece Allah, que está a viver a vida de haram, então vai para o Jannah. Você está a achar que Allah ama isso tudo. Por isso que os nossos álimos, como disse Sahal bin Abdillah al-Dasturi, rahmahullah ta'ala, ele disse, tomar os meios sunnatin nabi, faz parte da sunnatin do profeta, sallallahu alaihi sallam, e ter crença, ou ter aquela confiança em Allah, halun nabi, era a vida do nabi. Usar os meios é sunnatin, confiar em Allah faz parte da vida do muçulmano. Então ele disse, aquele que está na sunnatin do nabi, ou na vida do nabi, não pode desobedecer aquilo que é sunnatin nabi, que é tomar os meios. Nosso querido e amado profeta de Allah, quando ia enfrentar o inimigo, usava toda a preparação possível. Ele não chegava, ele era mensageiro de Allah, mas se preparava para a vitória. Não dizia, Allah está comigo, então tudo está resolvido, não. Ele tentava ao máximo não morrer em pessoas, não morreram os seus companheiros, mas era combate. Quando ele migrou, para onde? Para Macca, Tulmucar, ou de Macca para Madina, ele usou os melhores caminhos, dispersou os seus seguidores, aqueles que o perseguiam, enquanto eles usavam o caminho do norte, ele usou o caminho do sul, então ele tentou usar caminhos para não ser apanhado com os inimigos. Então, se eu sigo o Rasulullah, então tem que seguir a sunna. Se o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, usou esses meios para se salvar, ou para a vitória que nós temos, por que não sou eu a usar os mesmos meios para a minha salvação? Por isso que no tempo de Sayyidina Omar bin al-Khattab, um homem cometeu adultério, ou noutra geração cometeu um pecado grande, e foi levado para o Amir al-Mu'mnin, a Omar bin al-Khattab, para que o Amir al-Mu'mnin fizesse aquilo que era justiça, tomasse as medidas para com este homem. E este homem, quando chegou no Amir al-Mu'mnin, Omar bin al-Khattab, radiallahu ta'ala, ele disse, Ya Amir al-Mu'mnin, o líder dos crentes, eu somente caí neste pecado, por causa do destino de Allah, senão eu não caía neste pecado. Sayyidina Omar bin al-Khattab, radiallahu ta'ala, disse para ele, e eu também estou a cumprir a sua punição com o destino de Allah. Se você não cometesse este pecado, eu não teria que te punir. Então, uma coisa faz parte da outra. Nós não podemos achar que alguém pode ganhar sustento sem meios. Alguém pode adoecer sem usar os meios para a saúde. Alguém pode estar com fome ou esfomeado, e não procurar os meios. As duas coisas fazem parte. Último hadith. Hadith encontra-se no livro de imama al-Bukhari e muslim. É hadith de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiallahu ta'ala, anhu wa arda. O profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, estava no salato al-janaza. E depois o profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse para os seus companheiros, todos vós, têm a vossa posição no jannah, ou no inferno. Allah já prescreveu antes, que fulano vai para o jannah, ou vai para o inferno. E aí os companheiros do profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, disseram para o Rasulullah, Ya Rasulullah, Afalana taqilu ala kitabina, wa nadau amal. O mensageiro de Allah, não podemos confiar no nosso destino, e abandonarmos as ações. Na narração de imama muslim, eles perguntaram ao mensageiro de Allah, Ya Rasulullah, se tudo já está decretado, se tudo já está predestinado, porquê que nós precisamos de, Limal amal ya Rasulullah, porquê que nós temos que nos empenhar, trabalhar, se tudo já está no critério de Allah, que quem vai para o paraíso, quem vai para o inferno, tudo já está. O profeta, sallallahu alayhi wa sallam, disse para eles, e disse para nós. Este hadis encontra-se no livro de imama al-Bukhari, o profeta disse, Empenhe-se na ação, porque Cada um, através das suas ações, será-lhe facilitado o caminho do seu destino. Através das ações, você será facilitado a cumprir a sua missão neste mundo, pelo qual você foi criado. Através das suas ações, Pratiquem as ações, Porque cada um de nós, será-lhe facilitado a cumprir, através das suas ações, boas ou más. Aquele que for facilitado a cumprir, com as ações boas, foi-lhe facilitado a alcançar o paraíso. Aquele que lhe for facilitado a cumprir, as más ações, foi-lhe facilitado a entrar no fogo do inferno. E o profeta recitou, suratul leil, quando Allah diz, E o leil, quando ele diz assim, فَأَمَّا مَنْ عَاطَ وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَةِ Ou aquilo que Allah falou, então Allah irá facilitar para ele também almejar, aquilo que é o seu tormento. Então nós, se Allah destinou a riqueza para mim, para qualquer um outro, então também Allah destinou o quê? Os meios de alcançar essa riqueza. Se você está doente, Allah também destinou o quê? Destinou o quê? O caminho de você alcançar o quê? A sua saúde. Tudo está junto. Inshallah, amanhã, iremos falar a situação, os nossos álimos disseram que o crente muçulmano, perante o destino, encontra-se em duas situações. A primeira, antes do destino, e a segunda, depois do destino. E isso, Inshallah, iremos saber amanhã. e aazi, e aений. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Transcrição e Legendas Pedro Negri